Bom dia! Estamos começando mais uma edição do nosso programa da comunidade. Como é que estão as coisas aí do outro lado? Está tudo bem aí? Atenção região metropolitana, tudo bem na região metropolitana, os municípios do nosso interior. Tudo bem? Um bom dia para todos vocês que estão acompanhando o nosso programa. Está acompanhando o nosso programa da comunidade aqui, o nosso Agora. Não se esqueça de ligar, 3307-3951 e 3307-3952. Você que é funcionário público, um bom dia especial para você que é funcionário público. Um ótimo dia para você que, além de funcionário público, também tem o cartão Avancar. Hoje tem sorteio, tem mais um dia de promoção do Avancar e APA Móveis. Ontem nós sorteamos um DVD e hoje a gente sorteia um ventilador. Então você que está passando o maior calor, o condicionador de ar não está dando vencimento, precisa do ventilador para dar aquela fortalecida ali, não frescou dentro de casa, é só ligar para cá. Então fica ligado você que tem do outro lado que a gente tem um ventilador hoje nessa super promoção do Avancar com o APA Móveis. Lembrando que só vale para quem tem o cartão Avancar desbloqueado, tá bom? Não adianta ligar quem não tem o cartão Avancar não, só vale para quem tem o cartão Avancar desbloqueado. Dia de muitos prêmios, dia de premiação, dia de muita coisa legal. Ontem nós recebemos aqui nos nossos estúdios a Jeane, lá da 3 Elefantes, da importadora 3 Elefantes. E quem ganhou o super kit de maquiagem, lá da Jeane, da importadora 3 Elefantes, foi a Jéssica. Olha só, a gente está aqui com o super kit, olha aqui, ó. Batons latica, isso aqui é para o Daniel, né? Tem duas cores de batons latica para você que está aí do outro lado, olha. Tem uma super paleta de sombra com todas as cores, tem pincéis, tem removedor de maquiagem, tem um perfume. Eu acho que tem cílios, tem cílios aqui atrás também. Tem uma paleta de corretivo, tem pó completinha, maquiagem, que é para você dar aquele up na sua maquiagem. E para melhorar ainda mais, você pode ir lá na importadora 3 Elefantes. Ou pode ligar toda terça-feira para cá, como a Jéssica fez. Vem cá, Jéssica, vem cá, Juliandre. Acertei, Jéssica? Juliandre. Juliandre, meu Deus, Juliandre. Tudo bom? Deixa a Juliandre ficar aqui no meio. Ah, olha o Ivan, lembra da atriz Juliandreus. Juliandre. É, isso aqui é Juliandre, Juliandra, Juliandre. Ai, gente, o pior nome. Jardison, que é o marido que está aqui na minha frente. Olha só que linda que ela é, ó. Juliandre. Vira de lado, deixa a gente ver esse nariz. Fecha aqui de novo nela. Fecha de novo nela. A mão da tia está fria, né, amor? A tia é torturada. Vira de lado. Olha para cá para a mamãe. Vira de lado assim, vira. Olha só que nariz lindo, gente. Juliandra. Juliandre. Juliandre, meu Deus. Juliandre. Juliandre. E esse é o marido, Jardison. E aquele é o filho... Jaendre. Jaendre. Por que tudo tem o Jaendre? Porque toda a família é Jota. É, o Jardison, a Jéssica e a Juliandre. E a gente resolveu colocar todo mundo Jota. Mas o Jaendre veio de onde? Ah, veio de uma tatuagem que ele viu numa moça e gostou. Então a gente resolveu colocar o Ja com os Jaendres. Ah, foi, é? Foi. Pessoa desprendida. Numa moça estranha passando na rua, que ninguém sabe nem quem é. Ah, tá. Ninguém nunca... Feia, gorda feia, mas que tinha um nomezinho bonitinho tatuado. A tatuagem tava bonita. A tatuagem tava bonita. Ela não valia nada, não prestava, não sei nem quem é. Não é gorda feia. Ele viu a tatuagem numa gorda feia, estranha, que ninguém sabe onde tá. Ah, era num homem. Ele tá dizendo que era no braço de um homem. Ele falou que era mulher, agora eu não sei. Complicou agora, Márcia. Mas é melhor que seja no braço de um homem. Tô passada. Eu tô passada também, gente. Que história é essa, né? Ah, e o Endria? Então ele que escolheu esse Endria? Foi. Os Endros foi. Os Endros foi. Foi ele. Na Endria. Ah, gente. Calma. Olha, quanto tempo vocês estão juntos? 14. São 14 anos e agora a história vai ser revelada. Presta atenção aqui na história que Jardim só está revelando agora e explicando. Na realidade, o nome era na Endria. Isso. E estava no braço de um homem, graças a Deus. Não era uma mulher. Oi, oi, oi. Não estava no braço de uma mulher. Era na Endria. E era no braço de um homem. É. Né? Peraí, a gente não pode deixar passar, não. Vamos lá. Faça o testemunho. Vem cá, Jardim. Isso é o teu casamento. Olha, Jardim, presta atenção. É um momento de revelações. São 14 anos convivendo juntos. A gente não pode deixar passar. Jardim, não precisa nem que tu vim aqui. Se explica daí porque pode ver alguma coisa. Tu que é meu safadão? Vamos lá. Jardim, explique-se. Vai lá. Conta a sua história direito. Foi no tempo que eu trabalhava na Infé, né? Que eu trabalhava à noite, no turno. Tinha um funcionário lá que ele tinha uma tatuagem no braço. E ele era de outra empresa. Ele só prestava serviço lá. E eu ouvia a tatuagem no nome dele. Ela estava grávida de três meses. A gente ainda não tinha o nome certo ainda. Aí tanto que a gente queria colocar como o meu e o dela junto, né? Para formar o dele. Aí foi que a gente colocamos, eu vi lá na Endre o nome dela. E eu achei bonito o puxado do Endre, né? Aí foi quando eu fui, comecei a desenhar em casa. Fiz o desenho dele. E coloquei o nome dele. Ela gostou e a gente batizou todos os três com um jota. Tu desenhou o nome dele? Tem mais um, ainda. Tem mais um. Não, eu fiz o... São três filhos. E como é o nome... Meu, peraí! Muita calma nessa hora. Foi o almoço de suspense. O dele eu fiz um desenho dele. Ela vai dizer como é o nome do terceiro. Eu fiz um desenho dele e coloquei o nome dele embaixo, antes dele nascer. Eu fiz um desenho, imaginei ele todinho e foi justamente do jeito que eu desenhei ele nascer. Ah, olha gente, uma família toda cheia do hack to play lá na casa dessa família. E antes dele nascer, eu já sabia qual era o sexo dele e ela pensava que era uma menina. Eu disse pra ela que era um homem, antes dele nascer. Ah, tu já sabia que tinha um homem, que já sabia que era homem e ela achando que era menina. E ela jurava que era menina e eu disse pra ela que não. E ele desenhou, tu desenhou ele assim como ele é hoje. Sim. Igualzinho. Assim. Olha, promoção, promoção agora. Qual é o prêmio, diretor? Que eu vou lançar essa promoção. Prêmio surpresa. Agora, quem tiver a história mais hack to play em casa, igual a história hack to play aqui da Jéssica e do Jardison, vai ganhar o prêmio do agora. Tem que ser uma história que envolva os filhos, obviamente, com o nome dos filhos. Tem que ser nome assim, exclusivo. Nome personalizado. Negócio de nome qualquer, não. Não. E olha, não pode ter amigo de trabalho noturno, não. Tá? Acaba com essa história. A pessoa tá semeando. Ninguém tá semeando de história aqui, não, tá, Jéssica? Para. Então, peraí que eu tava ouvindo a história. Agora, eu vou sair daqui, vou dar ré e vou voltar aqui para a Jéssica. Tem o terceiro. Porque, peraí, o nome, o nome do terceiro filho, diretor, que ela vai revelar agora, que a gente ainda não sabe. O nome do terceiro filho. Juli Endria. Já, já Endrio. E agora o nome do terceiro filho. Silêncio. Diga devagar. Slow motion. Terceiro filho. Júlio Endrio. Tudo junto. Dá pra acreditar nisso? Júlio Endrio. Tudo junto. Não é um nome composto. Tudo junto. É tudo junto. É um nome só. Sim, tudo junto. Júlio Endrio. Tá em casa assistindo e é teu fã. Vem cá. Júlio Endrio. Quantos anos ele tem? Tem sete. Júlio Endrio, um grande beijo pra vocês. Eu quero fazer a pergunta para a Jardison. Jardison, em nenhum momento vocês imaginaram que esses meninos poderiam sofrer bullying na hora da chamada? Não, porque eles são únicos. São exclusivos. Dê por favor o microfone para Júlio Endrio. Júlio Endrio. Júlio Endrio. Para o Júlio Endrio. Júlio Endrio, me diga. Quando a professora faz a chamada? Ela erra. Ela erra? Então eu tô em casa. Posso errar à vontade? Você já estuda, Júlio Endrio? Júlio Endrio. Júlio Endrio. A professora acerta seu nome? Não, ela erra. Ela erra também. Agora, se o... Como é o nome do outro mesmo, meu Deus? Júlio Endrio. Se o Júlio Endrio estivesse aqui tem sete anos e já está na escola, eu perguntaria a Júlio Endrio. Júlio Endrio, professora acerta seu nome. Sabe o que ele ia responder? Não! Não. Isso aqui. O que importa é que, gente... Diretor, o que mais tu queria, diretor? Olha, pessoal, é o seguinte. Quando eu era criança, a mamãe queria botar meu nome. Quando eu estava na barriga de mamãe, a mamãe queria botar meu nome. Maria do Perpétuo Socorro. Mamãe queria botar esse nome. Repita! Maria do Perpétuo Socorro. Papai! Aí hoje vocês estão me chamando aqui no programa de Help Lasmar. Ia ser Help. Papai disse, não! O nome dela vai ser Márcia, porque tinha uma modelo na época do papai lá, uma misa, eu acho que era Márcia de Windsor. Era Márcia de Windsor. Não era modelo, não. Não sei se era princesa, alguma coisa. Descubra na internet a Márcia de Windsor. O que o papai disse pra mim, hein? O papai virou pra mamãe e disse, é Márcia. Que estilo! Gosto de Márcia. Vamos lá, família Endrio! Tá aqui o kit. Pega a minha filha, linda, coisa fofa, Julia Endria. Isso, linda. Quando eu tiver meus filhos, vai ser Mar, Rob e Endrio. Márcia, Robson e Endrio. Obrigada, amiga. Obrigada a você. Vai ser lindo. Muito obrigada. Passou a borboleta, voou a borboleta? A borboleta no estômago voou. Voou, né? Ela estava nervosa, gente. Manda beijo em casa pro filhote. Julia Endrio, ela vai te mandar um beijo. Presta atenção. Quero mandar beijo pra minha mãe, a Graça, que está assistindo. Pro Julia Endrio, que é fã do programa. Pra minha prima Simone, que também está aqui assistindo. Quero mandar um beijo pro bairro do Zumbi. Todo mundo ligadinho nesse horário. Com certeza, audiência total no nosso bairro. Agora, espere, porque eu também tenho um beijo pra mandar. Como é o nome do seu amigo? Tu não lembra? Quero mandar um nome... Eu quero mandar um nome. Eu quero mandar um beijo para o amigo do Jardison. Era colega de trabalho. Um colega de trabalho. Tu não sabe quem é. Só via tatuagem. O colega de trabalho do Jardison, que tem o nome Naendria. Na tatuagem. Naendria, né? Um grande beijo do programa da comunidade. Quero dizer pra você que esse é o exemplo de pessoas que passam no nosso caminho. Às vezes a gente nem conhece, mas deixa uma marca na gente. Olha aí, Jardison ficou com uma marca de três pessoas. Cadê os outros? Ah, e cinco pessoas. Porque a Jéssica, coitada, nem conheceu o menino. A Jéssica, que nem conheceu a Jéssica. Não conheci. A Jéssica nem conheceu o menino. E aí a Jéssica levou isso aí. E aí a metade do nome do filho, o Jardison, escolheu a outra metade, a Jéssica que escolheu. Sim, foi eu que escolheu. O seu histórico final, mas o início é comigo. Foi assim? Foi desse jeito. Tá ótimo. Um beijo para este colega que influenciou a vida da Jéssica e do Jardison. E agora tem três filhos lindos, o nome de Andrew no final e o Jota no início. Tá ótimo. É porque a minha família também é toda com Jota. Obrigada, Jardison. Obrigada, Jardison. A minha família também é toda com Jota também. A tua família toda é com Jota também? Tá ótimo. Todo mundo é com Jota. Jota de Jardison. Julia Andrew. Julia Andrews. Tem Jota na tua vida, Ed? Também? Não. Tem também alguns Jotas. Tem, mas o que importa é que é Edneuza, Maria Fernanda e o nome do marido como é? Felipe. E o Felipe, Fernanda Felipe, foi por causa do F? Foi. Foi do F, né? Tudo bem, Ed? Tudo bem. Um prazer estar aqui com vocês, trazendo hoje mais uma receitinha super deliciosa e prática de fazer, viu, Márcia? Olha, ai meu Deus, eu desmontei. Pra poder, olha, aparecer aqui na câmera. Por que que eu faço isso, meu Deus? Olha, lembrando que hoje a Ed vai ensinar a fazer pão de queijo. Sem queijo. Sem queijo, sem nada, sem ovo. É pão de queijo que nós chamamos. Pão de queijo, né? Ou pão de beijo. Também é muito conhecido como pão de beijo ou pão de queijo. Ah, chama de pão de queijo? Pão de queijo. Tu não inventou isso agora não, né? Não, não. Tu tá me enganando, Ed. Tu não pode que tu é uma pessoa de Deus, cristão. Não, já existe. É pão de queijo ou pão de beijo. O nome do pão que a Ed faz, sem nada de origem animal, sem ovo, ei, diretor. Olha, sem ovo, sem queijo, sem nada. Eu pensei que eram os dois que estavam tendo uma DR ali fora. Olha, o Jard e a Jéssica, mas não, eles estão aqui. Olha, sem ovo, sem queijo, o que mais que tem de gordo? Tem leite, porque acho que tem leite também, não tem no pão de queijo? Sim. Deve ter um leitezinho lá, não tem nada disso, tá? Ela tá aqui com os ingredientes que na hora que a gente for misturar tudo, a gente vai botar aquela telinha da receita pra você que tá aí do outro lado. E olha, eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Não vou dizer não. Ed tá aqui, não posso dizer agora não, porque senão vou acabar com a surpresa aqui, porque eu te arroupei um pão de queijo. Mas não vou dizer nada agora, vou dizer só depois que ela montar tudo. Pois é, tá tudo certo. O que a gente tem hoje lá no restaurante? Temos lasanha de chimége, temos uma torta primavera de legumes deliciosas. E outras coisas deliciosas que tá esperando lá, você que ainda não foi lá, conheceu, é de sabor natural. Chimége com legumes, é? É, uma lasanha de chimége, cocumelo chimége. E o que que vai na massa? É massa? Vai ser uma massa integral. Uma massa integral. Porque às vezes ela também faz a lasanha com berinjela. Eu prefiro com berinjela porque tem menos carboidrato, né? Porque berinjela é verdura e tudo. Ou só abobrinha, sem também a massa. De abobrinha também, também tem de abobrinha. Que show! Então daqui a pouco a gente volta com a receita do pão de quê? Ou pão de beijo. Ou pão de beijo. Aí todo mundo vai aprender essa receita facinho. Facinho, facinho. Facinho, facinho. Lembrando que você que tá aí do outro lado, olha, o Natal tá pegando aqui a frase pra você poder ganhar os dois vale-almoço de hoje. Porque além da receita que você sabe que tem toda quarta-feira, a gente também tem os dois vale-almoço lá no Ed, sabor natural vegetariano, o lugar de alimentação saudável. Eu não lembro direito nem o nome do menino que eu acabei de ouvir, Ed, né? Imagina a frase assim. Mas a gente deixa aqui, olha, no esquema. Pra não esquecer, né, Márcia? Pra pessoa não errar. Isso. Então vai ficar aqui o programa todo, tá? Presta atenção. Daqui a pouco eu volto aqui contigo, tá, Ed? Vai, gente. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa, vamos trazer os destaques do nosso programa de hoje. São 11 horas e 10 minutos. Vamos trazer as informações que a gente preparou com muito carinho e com muito cuidado pra que você fique por dentro do que tá acontecendo e por dentro da notícia. Seguem investigações sobre o sumiço da britânica no rio Solimões e a suspeita é que ela tenha sido morta e esquartejada. E pior, foi jogada no rio. Um homem foi preso, dois menores apreendidos e a polícia ainda procura por outros seis envolvidos no crime. É destaque que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Vamos trazer também. Mulheres são presas com 3 quilos de drogas depois de serem denunciadas. Que estariam comercializando entorpecentes. Onde? Na zona sul da capital, infelizmente. Zona sul. Essa é a zona da cidade que a gente tem encontrado. Infelizmente, muitas queimas de arquivo, muitos assassinatos e muito envolvimento com o tráfico de drogas. Vamos lá pra zona leste, onde um homem, e a gente vai trazer pra você, o homem foi morto a queimar roupa no coroado, zona leste de Manaus. Ele tava atravessando a faixa de pedestre quando foi surpreendido por dois homens em uma moto que dispararam oito vezes contra ele. Vamos trazer também notícias pra você que tá aí do outro lado, da zona oeste da capital, Alvorada. A polícia prende homem que se masturbava em frente a uma criança de quatro anos em uma via pública. Pra mim, ele deve ser desgovernado mental. O homem pra fazer isso, no meio da rua, deve ter alguma doença mental. Não deve ser normal, mas a gente vai apurar direitinho, vai ver, vai trazer as informações pra você que tá aí do outro lado. Saímos da capital, vamos a Parintins. A polícia investiga casos de racismo contra uma menina de 15 anos em uma escola pública do município. Ela teve a foto dela publicada nas redes sociais e foi chamada de macaca pelos colegas da escola. É destaque que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Tudo isso e muito mais, você acompanha a partir de agora no nosso programa da comunidade que já começou. A gente vai pro intervalo e volta já já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto